E hoje tem mais Jô Sou Mais E agora os próximos vídeos de tarde da semana É o... É a turma maluca, pode vir pra cá Hum É isso? Nossa, é uma Tipa de 15 Quinto pro Oi Jô Sou Mais Oi Ai, velho Estamos com a cidade de você Nossa, quanto tempo Finalmente aqui no seu programa Do Jô Sou Mais Aí já foi também do Jô Sou Ares Do Jô Sou Ares Do Jô Sou Ares Agora o Jô Sou Mais Aqui também no seu programa Isso mesmo E quando eu comecei de vocês Ah, eu sou aqui, ó Sou mais, o Snoop, o Dino Pouco pequeno E o Carvalho Preto Esse aqui é o mais burro da... Tá dupla, ok? O que? Como eu comecei mais burro? Não, parem de brigar Por favor Que não aceita a mão Por favor Tudo bem É de que começou É, mas eu sou mais bonito daqui, viu? Oxê É uma bonita, uma... Oxê O que? Parem, por favor É, que especificamente Vocês querem uma sei lá, né? Como a gente até pediu Eu fiz até um dia especial Isso mesmo Foi muito bom Esse aqui, né? Agora eu não tentei Onde esse programa seu É de dizer Muitas pessoas Muitas como A Vaz O Porchat A... A Madonna O Louco Também a... A Lady Gaga O Hal Seixas O Volta Mercado E valeu Esses aí são Algumas Uns bem Que... São umas cidades Muito grandes Umas das celebridades Muito boas Já foi tendo O próprio programa Do Porchat, né? Eu fui lá Foi muito bom Caraca Agora eu sei que 2002 Teve estudando a gente Os mais famosos Do mundo Vai Não sei não, viu? O programa É muito famoso também Mas eu sei O seu também É muito incrível É, viu? Mas a gente aí Faz isso Por minha causa Não é nada Por minha causa É por minha causa Não é por minha Não, ah Parem, 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 parem É Hoje eu Eu sou o líder daqui Eu sou o líder E eu comando tudo aqui Mas A gente tem que pensar Nos outros, né? Sim Tem que ajudar Os outros Quando precisando e tal Tem que ser bem educado É por isso que Sou bem Amado, né? Eu não gosto mesmo Por causa dessa educação minha Que eu tenho Como eu sempre disse Aí eu tô Tem mesmo, viu? Eu gosto Eu tenho Sou muito grato Para vir aqui no programa Aí, assim que fala Eu também sou muito grato Por isso Todo mundo aqui, né? Então, essa foi Uma entrevista Com uma turma Maluca Esse quinto Pro todo Eu vou finalizando Por aqui, né, gente? Sim Já sabe, né? Aqui Com o meu Beijo do gordo Ah Tchau 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 Tchau